Mia, no Jornal da Manhã, Denise Campos de Toledo conosco, no Radar, a inflação e também as contas públicas. Como é que vamos fechando essa semana, hein, Denise? Olha, Tiago, nós estamos observando a inflação ter uma desaceleração importante no atacado. Durante tanto tempo, nós ficamos assustados demais com as variações pesadas dos IGPs, o IGPM, que é chamado Índice de Aluguel, agora está havendo uma desaceleração importante dos preços de commodities no exterior, né, houve um momento de desequilíbrio entre oferta e demanda, demanda mais aquecida, puxada pelas principais economias em recuperação, China e Estados Unidos, agora houve uma certa acomodação e, além disso, o dólar cedeu bastante em relação ao patamar que ele estava dois meses atrás. Então, tudo isso colaborou para um comportamento melhor, nós tivemos IGP-10 hoje, do mês de julho, com variação de 0,18%, a gente pode falar apenas 0,18%, aí a gente comparando em 12 meses a variação de 34,61%. Portanto, é uma desaceleração importante, principalmente no atacado, preço ao consumidor ainda em alta, 0,70%, cedeu um pouquinho em relação ao mês de junho, que estava 0,72%, mas ao consumidor ainda há toda aquela preocupação com relação a preços administrados, não se sentiu ainda o impacto dos últimos reajustes de preços de combustíveis, aquela correção da bandeira vermelha de energia e há um movimento mais espalhado de reajustes, de recomposição de custos, mas os IGPs, que são uma referência importante e podem ter depois repercussão no varejo, esses estão cedendo agora e tomara que continue assim, não é? Agora tem preocupações do lado fiscal, a LDO pegou muito mal, teve uma repercussão negativa e aquela falta de compromisso do Congresso com relação ao ajuste das contas públicas, então aumenta o fundo eleitoral, aumenta as emendas dos parlamentares, emendas do relator e aí vai estreitando aquela folga que o governo até poderia ter no teto de gastos para despesas efetivamente prioritárias, no momento em que a economia ainda está em crise, ainda precisa desse esforço do governo no sentido de alavancar o desempenho melhor da atividade, de dar suporte financeiro, então é uma condição aí desfavorável, cria uma situação em ambiente de pouca confiança e nós temos a outra polêmica que é em relação à reforma tributária, o governo cedeu muito junto com o relator naquela questão da diminuição do imposto de renda para as empresas, pode ser até um fator de estímulo para as empresas compensando um pouco a taxação de lucros e dividendos, o problema é que os institutos estados vão perder na divisão de um bolo tributário que vai ficar menor, diminuindo o imposto de renda, diminui o bolo a ser distribuído, o relator fala que há outras compensações para os estados, mas eles podem se posicionar contra a reforma junto à base de apoio no Congresso, então fica a dúvida se essa reforma segue adiante da forma como está ou não. Vamos esperar para ver, agora tendo em vista todos esses fatores, Denise, hoje é sexta-feira, finzinho da semana, o que esperar do comportamento do mercado? Olha, ontem foi péssimo o comportamento do mercado, principalmente por causa do cenário internacional, o dirigente do Federal Reserve, Jerome Powell, mesmo dizendo que tem muita paciência com essas pressões inflacionárias que considera pontuais, que haverá manutenção da atual política por mais tempo, chegou a admitir ontem que há possibilidade, Sid, na próxima reunião do Fed, reunião parecida com a do Copom aqui no Brasil, eles começarem a discutir a redução dos estímulos, que é aquela injeção de recursos através da recompra de títulos, então isso pode ser discutido, pegou mal no mercado financeiro, nós tivemos queda de Bolsa de Valores, além de todos esses fatores que nós estávamos citando, e uma alta do dólar, que subiu 0,6%, só que hoje na abertura já inverteu o sinal novamente, o dólar com uma queda acentuada de 0,51%, cotação de venda comercial em R$ 5,08, um pouco acima dos R$ 5,08, e acompanhar esta sexta-feira, dia de vencimento de opções em Bolsa de Valores, tem esses fatores externos, tem repercussão da aprovação da LDO, e agora recesso parlamentar, talvez dê uma trégua aí no estresse político. Desculpe.